Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou trazer para vocês um passeio bem rápido que eu fiz lá em Marília. Eu mostrei novamente a banca da Fátima, as plantas que ela está tendo hoje. Dá uma olhadinha aí, confere que está bem bacana. E visitei também a horta da Dona Graça, que está muito bonita. Eu quis trazer esse conteúdo que eu acho que valeu muito a pena. Espero que gostem do vídeo. Não esquece de deixar o like para mim, inscrever-se no canal, me seguir lá no Instagram. Eu estou como Jardim da Márcia. Bora para o vídeo? Bom, gente, eu estou aqui na cooperativa de Marília, na banca da Fátima, no sábado de manhã. Essa aqui é a... Você quer? Acho que é, né? Olha, eu estou vendo aqui, Momoca, Debbie, Fantome. Deixa eu ver se eu reconheço mais alguma. Hoje eu vim com a família inteira lá. A Nechan veio também. Estou vendo uma Olivia, Beatrice, Angel. Essa aqui que eu não sei qual que é, hein? Debbie. Eu tenho essa, mas não sei, Debbie. Angel. Essa aqui que eu não estou reconhecendo, né, Tchon? Você sabe qual que é? Qual que é essa aqui? Essa. Eu acho que é Tituban. Ah, Tituban. Essa aqui é a Gila. Olha que linda, que bonita. Essa é a Gila. Essa aqui é a Debbie. Essa aqui é bonita também. Olha, saiu o preço de alguma aqui. Essa aqui? Essa daqui? É, é a Ellen. Essa aqui é a Purple Dream, não é? É bonita essa planta? Essa aqui eu acho que eu não tenho, não sei. Ah, que querença. Querença. Você tem querença, né? Eu tenho. Tá bonita. Com duas. Subsessilis, né? Esse aqui eu não estou reconhecendo. Qual será esse daqui, hein? Esse aqui é Orion? Não, é a... O que é isso? Xirra? Não, mas qual que é? Eu não estou com a Goliência, eu trouxe para você. É, você trouxe. E aí, você tem a Purple Dream, não é? Essa aqui, ó? É essa? Ah, com certeza não. Essa é bonita, viu? É? Ah, eu vou levar então, né? Sweet Eva. Eu acho que essa eu tenho. Acho. Eu tenho aquela... Como é que você me viu? A Melo. Então tá aqui com ela. A Melo Yellow? Essa é a Diva. Qual que é esse daqui? É a Young Jim? City Fukumiyama, né? Folder Puff. Super Primavera. Equivéria Silver Queen. Essa do meio. Ela é linda. Não pode ser cultivada na chuva. Ela apodrece fácil. Nietzsche. Essa do lado eu não sei. Essa aqui que eu não sei a ideia. Ah, olha só a arvorezinha do amor. Acho que eu vou levar uma dessa daqui, ó. A minha morreu. O quê? A arvorezinha do amor. A minha, depois que deu flor, morreu. Olha, ele tá bonitinho, hein? Ela dá flor, ela morre, né? Mesmo, isso aqui é a... Linda, eu tenho essa. Como que é o nome dessa mesmo? Ah, Silver Star, Silver Star. Essa daí... Ah, como é essa? Qual que é essa? Eu não sei, não tem nome do meu caminão. Ah, e olha só, a minha tá tão... Cresceu bastante essa daqui que você deu pra mim. Tá bem vermelha. Não, porque não tá muito no sol. Ela tem que ficar no sol? A minha fica no sol. É? A pele aqui, ó, tem dentro. Sei. Tem que ficar o dia inteiro, mas... Ah, e eu não ponho sabor, porque eu esqueço de dar água. Ah, tá. Ela gosta de água. Ela gosta de água. Esse aqui é Yaryon? Ou é a... É longíssima. Longíssima? Longíssima. Longíssima? Nossa, ela tá bem sem... Bem... Bem... Esse aqui é albicão, né? É coisa, sem cor. É. Ah, eu tenho esse. E daí eu trouxe o seu irmão, que o seu irmão gosta de... Albicão? Não. Qual foi? Essa é a vó de varia, né? E aí eu trouxe isso aqui. Eu tenho. Eu tenho. Eu acho que eu comprei o seu irmão. E aí essa é da minha irmã. Um pouco. Ou então eu comprei. Essa vez que eu... É essa aqui, não é? Olivia. É. Não parece assim. Eu tenho. É uma coisa de velho, não é? Isso. Aí eu não sei o que minha irmã fala com a mistura. Esse daqui é uma híbrida? É uma... Ah, eu comprei como na Equador. Mas eu acho que é índia. Diferente. E esse aqui, quem que é? É Beatriz. Beatriz. Essa aqui é a Super Primavera? Não, é verdade. É a Super Primavera. Ah, nossa, como tá diferente, Milky Way. É Milky Way, sim. Só porque a Super Primavera é diferente. Essa é a Queen... Não, Paniculata, né? Paniculata, né? É. Esse é a Voa Vélique? É. Olha, esse aqui. Eu acho que é a Patrícia, né? Esse é a Patrícia, né? É. É, eu tenho um ódio. É que lá em casa... Esse aqui é igual ao que será. Violet. É. É? Acho que é Violet. Ah, Violet. Violet Queen, eu acho. Ah, é. Bom, gente, como eu falei pra vocês, a gente nunca sai de mãos vazias, né? Olha lá. Trouxe, então, a arvorezinha do amor. Ar... Arisson Lackson. Gente, ó, a minha. Vou mostrar pra vocês como é que tá. Essa aqui que deu uma flor amarela. Se eu tiver uma foto, vou deixar aí no cantinho pra vocês verem que planta linda que ela é. Dá uma flor amarela, só que depois da floração intensa, secou, ó. Praticamente morreu. Só ficou uns pedacinhos aqui que dá pra fazer mudinha. Então, é uma planta, gente, que após a floração, ela não sobrevive, né? Então, é sempre bom tá fazendo mudas. E a gente faz mudas por esta aqui, ó. Ou seja, você vem aqui, corta um galinho desse daqui e você consegue mudas. Olha como ela enraiza fácil. Olha aqui a raiz aqui, ó. Tá vendo? Ela é muito prolífica quando você faz esse tipo de corte, assim, ó. Corta e planta. Aí ela já forma uma muda bem cheinha pra vocês. Olha que gracinha essa planta, gente. A flor é amarela. Então, ela enche isso aqui, vira um buquê. É linda. Pra mim, eu cultivo ela em sol pleno. Tem gente que prefere cultivar ela em meia sombra. Eu trouxe também, gente, essa querência. Olha como tá bonitinha. O que que aconteceu com a minha querência? Eu... Ela tava com bem cheinho o meu vaso. Daí, o jardineiro deu uma derrubada no vaso, sabe? Eu demorei também pra tá replantando. Quando eu replantei, ele derrubou outra vez. Mas... Ai, eu sei que só sobrou umas cabecinhas. Eu tenho outros vasos com a querência, eu tô fazendo. Mas aí, eu vou pegar, eu comprei essa e vou juntar com as mudas que eu tô fazendo. Pra ficar um vaso cheio mais rápido. Olha aqui, gente, ó as mudinhas que eu fiz dela. Tá vendo que bonitinha? Só que eu tô com muda nesse vaso sozinho e tô com muda em vaso coletivo. Então, eu quero agora... Acho que eu tenho dois vasos coletivos que eu coloquei muda da querência. Pra salvar a espécie. Aí, eu vou juntar isso aqui, ó, pra fazer um vaso cheinho. Tá vendo? Olha só. Vai dar muito certo, ó. Essas aqui estão em meia sombra. A querência, gente, se vocês puserem ela no sol pleno, ela vai ficar bem compacta com uma tonta um pouquinho rosada. Uma planta linda, tá? Olha aqui, eu trouxe essa daqui que eu tenho comigo, que é uma Murasaki. Quem é que tem a Murasaki, Valéria? Você acha que essa aqui é a Murasaki, ó? Eu até falei pra Fátima que era uma Murasaki. Eu pesquisei. Murasaki, elas são parentes da Superbon, né? Só que essa aqui tá menor do que a Superbon que eu vejo por aí. Eu creio que seja ela. Você confirma pra mim, Valéria, se é? Olha só. Será que tá dando pra enxergar? Deixa eu ver aqui na sombra, ó. E eu acho que é. Até onde eu sei, não é uma planta tão de difícil cultivo. Já ouvi falar mal dela uma vez, que ela era chata. Mas, sei lá. Então, eu vou tentar. Olha que planta linda. Rosadinha de tudo. Essa ainda tá bem pequena. Mas, ela pode ficar com uma roseta maior, pelo que eu vi nas fotos. Salvo engano, é um Graptopetalum. E, também, a Fátima passou essa muda aqui, que chama Luís 14, uma Gibiflora. Olha só. Né? Minhas Gibifloras não estão muito bonitas, mas eu espero que vocês, com o tempo, cresçam bem na minha mão, né? E fique bem bonita, viu? Eu tô precisando dar uma manutenção melhor nas minhas Gibifloras. Gente, eu só queria, também, por fim, aqui, antes de mostrar a horta da Dona Graça, eu quero mostrar essa longíssima. Lembra que eu falei que eu achava que era ela? Olha, gente. O miolo dessa planta de cá, com essa aqui, como elas estão ficando iguais, tá vendo? E olha o verso aqui, colorindo igualzinho, ó. Olha o vermelho aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui o verso dessa planta. Olha se não é a mesma planta, gente. Ai, eu tô tão contente. Tô contente demais da conta que eu consegui achar uma longíssima no supermercado. Ai, meu Deus. Vale a pena, gente. Vale a pena dar uma pesquisadinha, olhar. Porque, olha que gracinha. Olha o miolo. Vê que é igual? Vale a pena. O verso, tá vendo? Muito legal, né? Tá vendo, gente? Olha. Que legal. Que planta bonita que a gente consegue, ó. Hoje em dia, a Olambra já tá trazendo muita planta boa, rara, né? Então, sempre é gostoso fazer esse garimpo, tá bom? Gente, quem não viu esse vídeo de identificação suculentas de supermercado, eu vou deixar linkado nos cards desse vídeo. Eu já fiz dois vídeos, tá? Dá uma olhadinha que vale a pena conferir o conteúdo desses vídeos aí, que ficou bem bacana. Bom, agora eu vou passar pra vocês verem como que tá linda a horta da minha sogra, Dona Graça. Olha como tá bonito isso aqui. Nossa, Dona Graça. Cadê? Nossa, tá ficando campeã, hein? Tá no vaso. Tá no vaso? Tudo no vaso, Márcia. Olha aqui. Olha, tá bonito isso aí, hein? A berinjela. Você que não tá indo pra frente, ela é melancia, ó. Tem uma melancia ali. Melancia? É, daquela pequena, de japonês. Olha aqui, Márcio, a outra aqui, ó. Tá vendo? Só nesse pé tem três berinjelinhas. Mais duas aqui, ó. Olha como é que tá bonito. Que coisa mais rica. O Tom ficou encantado. Olha o pó. Tá bonita mesmo, hein? Olha aqui a salsinha, né? Um pezinho de um face. Esse aqui é o meu... Abóbora, né? Não, é o pepino. Ah, pepino. Esse também é pepino? Também é pepino. Eu colhi muito pepino aqui. Abóbora eu não vou plantar mais, não. Eu vou arrancar isso pro Dijama plantar aqui, salsinha que ele tá precisando. Por que não vai plantar mais abóbora? Ah, deu duas. Não cresci muito, acho que é porque tá no vaso, né? Olha esse coentro, Márcia. Isso que eu tava olhando. Eu falei assim, mas esse aqui não é cebola, salsinha. Não, é coentro. Esse é o Dijama que plantou. Eu não consigo fazer o coentro ir pra frente. Ele comprou umas mudinhas. Ah. Daí ele põe no outro negócio pra crescer mais um pouquinho. Aí passamos pra cá. Tá bonito. Pra cá porque o meu problema aqui é a falta de sol. Ó. E essas são minhas couves, ó. Essas são novinhas. E tem que ficar de olho todo dia pro bicho não vir lagarta, né? Tá assim. Mas eu vou até tirar essas folhas aqui, ó. Tão bonitas. Essas aí tá bem gostosas. Tá gostosas. Eu até corto pra pôr em salário. E aqui, aqui eu pus um pé de pimenta, ó. E olha a sementinha. Aqui são as sementinhas. Não estamos esperando crescer. Demora pra caramba. Ah, é? É. Mas alface não compensa semear. Por quê? Você acha as mudinhas que precisa vinte centavos a cada uma. Aham. Aí já vem com uma bandejinha. Toda hora eu tô... E essa aqui? Cebolinha. Olha que bonitinha. Ele comprou. Comprou, né, pai? Esse aí semeou? Não. Comprou a mudinha. Comprou a mudinha. Só que era pequeno de tetecha. Aí ele pôs pra cá, ó. Ó, tem mais salsinha ali, ó. Essa salsinha é seca semeou ou não? Não. Comprei. Olha que bonitinha. Esse daqui é tu comprou a mudinha. Mudinha. Custa vinte centavos cada mudinha. Vocês só fazem tão pequenininho. Mas tem maior, né, pai? Quando você compra. Essa aqui é... Ele falou o senhor que semeou, ó. Foi. Essas aqui? É. É? Ó. Essa é salsa. Essa aqui é mudinha. E esse aqui? Ali é salsa também. Salsa também, né? Ela tá com cara. Ali é salsa também. Aqui é alface. Eu vou esvaziar. Ali é chicória. Chicória. Chicória eu quero, porque é difícil achar. Ele não acha chicória. Ó, você viu umas alface aqui? Olha só. Olha só. Né? Olha o poró? Olha o poró. Ah! E aí quando a gente cola, ele cola o pé inteiro? Você... Sim, pra vender eles fazem isso. Mas aqui, por exemplo, você tem em casa, não tem nem muito pezinho. Você vai lá, você só tira as folhas, ele brota de novo. Eu vejo uma amiguinha minha que eu sigo no YouTube. Ah. E ela tem... Ela é do sítio, né? E ela vai lá na horta pra na hora do almoço. Ela pega... Ela faz assim. Ela corta. Ah. Aí ela faz o temperinho dela. E brota de novo. Diz que ensinaram ela a fazer isso. Que ela não precisa cortar. Entendi. Agora, isso aqui é rúcula. Eu tô achando muito devagar, né? Demora por demais. Eu achei que quando eu vim aqui pra cima e ia melhorar a situação, tá na mesma. Rúcula, ó. A face roxa, bonita. Olha, Marcia, coisa rica. Bonita, né? Hoje eu vou colher umas ali pra gente comer no almoço. Qual daquelas ali? Vou colher essa... As verdinhas? As verdinhas. Tá bonita. E aí eu vou abrindo espaço pra o Djalma... Por outro pezinho no lugar. Talvez eu tirei uma pretinha lá. Porque eu também, que nem o Dani, falo, ah, mas isso não cresce muito. Mas eu não tenho esse objetivo. Eu não vou vender, né, Marcia? É, mas não precisa crescer muito. É só pra gente comer, né? Então. Aqui, ó. Tô achando mais devagar aqui. É assim, Marcia. Depois que você me ensinou que o leite é bom pra passar naquele fundo maledeto... O ídio, né? Você tem raiva dele, né? Eu tenho. Também. Não, não. Ai, ai. Eu tô assim, pelo menos uma vez por semana. É, uma vez por semana. Eu passei ontem. Passei tudo. Passei aqui. Já tô cuidando do pepino, porque ele também dá no pepino. Dá, dá. Aqui, ó. Esse aqui é um pepino, né? Esse eu sozinho vou deixar. Acho que eu derrubei a semente aí. Esse aqui ele plantou. Tá duro disso, né? Esse aí o que que é? Ah, melancia. Então, tem essa outra abóbora aqui. Ela só fica andando aí, dando a nossa florzinha bem mixa. E nada de sair abobrinha. Tá faltando alguma coisa, não é, dona Graça? Eu tô passando cálcio nela. Vou todo vergonha no pé. Mas você viu que a minha espitaia continua aqui, né? É, eu tô vendo aqui, ó. Elas ficam pro lado de lá. De fora. E aqui, ó. Tem essa aqui, né? Também. E agora não é época lá. E tem essa outra aqui no vaso, né? Eu enchi de coisa em cima dela aí pra poder pegar sol, né? Não tem um lugar. Agora logo, ó. A gente come e pede. Nossa, mas tá bonito isso aqui, viu? Uma gracinha, né, gente? Eu tô tão orgulhosa dela. Gente, é tão gostoso. Demora? Ah, foi indo. Enquanto ela vai indo, Marcia, eu fui comendo as folhas. Já comeu. Olha quantas folhas. É porque essas folhas aqui são iguais couve. É couve. É couve. É. Então eu vou tirando as folhas. Agora eu não quis tirar porque ela tá, eu acho que dá um pouco de... Proteção? Proteção pra flor, né? Pra não queimar com sol, não sei. Vamos lá, vamos usar um pé pro almoço, então. Vou levar esse aqui, ó. Aí é assim, ó. Eu tiro um pé, o Djalma vem e já põe, que ele já tem mudinha ali, né? Então ele põe outro. Eu vou pegar uma roxinha. E por aqui parece que tá maior. É, eu tô achando essa roxinha daí maior mesmo. Vou pegar uma roxinha aqui. Ai, como é gostosa essa. Essa roxinha é tão gostosa, né? E outra? Ela é molinha. Ela é. E ela dura, Marcia. Sabe? Tipo assim. A senhora acha que dura? Quando eu compro ela no supermercado, eu acho ela mais frágil. Não é, não. Não? Não. Às vezes eu compro, não dá tempo de eu comer. E eu pego e... Olha, Marcia. Não é lindo você fazer isso? Uma delícia isso, hein? Então. É uma brincadeira, né? Que eu não falo. Eu tô brincando aqui de horta, né? Porque não é... Ah, mas é bonito demais. Mas é uma satisfação, é minha alegria. Que eu venho aqui, todo dia a abobrinha não ia. Não ia, não ia. Daí o cara ensinou por tal do cálcio, né? Dado a internet. Aí eu pôs. Na segunda semana, Marcia, olha só. A abobrinha cresceu e a flor abriu. Porque não abria, caía. Ai, Marcia. Essa é da abobrinha, a senhora tá falando. Essa é a abobrinha. Esse pé eu vou tirar. Que felicidade a minha. O que eu fiz? Eu peguei, tinha uma flor aberta, eu fui lá com um pincelho. Passei dentro da flor. Ah. E fui na florzinha, falei, não posso perder, né? Passei na florzinha. Ah, Marcia. Pegou. Depois veio, eu vim aqui, tava cheio de... Eu acho que essa era a foto, né? Possei a foto, sim. Da abobrinha. Tinha até um filminho. Eu acho que eu vi. Eu não dei pra você, né? Não, tá no Instagram, eu acho. A colheita. Você não parece uma árvore de metal? Ah, tá linda. Eu fiquei, eu falei, não, eu vou ficar de olho. Olha, o que que é isso aí que tá... É pintinhas, né? Não é nada, não passa o dedo. Olha mais, que bonitinho. Ah, uma florzinha bonita. Olha só. Ela tem um miolo amarelo, acho que já caiu o miolinho disso. Ela dá um miolinho, ó, quer ver? Tá bonitinha. Não, mas ó, que nem esse que tá vendo aqui, vem cá, ó. Esse aqui? É. Aqui já, ele já... Espera a bolinha aí. Ah. Já tem uma bolinha. Não é lindo? Esse aqui, quem faz são as abelhinhas, né? É. Lógico, também, ela dá uma coisinha amarela, né? Aham. Mas eu não mexo, né? Eu tô vendo que tá com a abelhinha aqui, a senhora viu? Aqui, ó. Tá aí? Tá. As abelhinhas estavam aqui agora. Eu vi uma pessoa na internet, ela pega quando... Isso aqui dá muita flor, eu acho, né? Então, o que ela fazia? Ela pegou, tirou todas as pétalinhas e pegou só aquele pistilo e foi lá na outra que tava já. Porque quando vai dar, já vem na ponta do pepininho, vem uma florzinha. Mas depende da abelhinha. Sentar ali, levar e lá na outra flor trazer o pólen, né? Aham. Então, o que a moça fazia? Ela pegava e ela tirava uma das flores, tirava as pétalinhas dela e ela encostava. Com bastante delicadeza, né? Aham. E então, você vai aprendendo tanta coisa na internet, né? É. Tem bastante coisa, né? Bom, gente, é isso por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar uma olhadinha nos cards, né? Que eu deixei o vídeo anexado pra vocês. Toquinho, que coçação é essa? Eu tô filmando você pra ficar bonita aqui. E você tá todo coçadinho. E a Nina, gente, olha. Eu estive em Marília por cinco, seis dias. Quatro dias. E as plantas ficaram aqui. Sozinhas, né? Mas tá tudo bem com elas, graças a Deus. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!